Próximo finalista a se apresentar no palco do Ídolos, de Manaus, Marcos Paulo! O público busca uma emoção, sentir. O cara cantou minha música e ele tocou meu coração. Acho que o público busca isso. E não é só música também, eu acho que a pessoa também. Eu acho que eles olham assim, pô, eu queria ter esse cara aqui do meu lado cantando pra mim. Tem que ter uma aceitação deles, assim. Eles tem que olhar e dizer, pô, esse cara é diferente, ele me conquistou, ele é simples. E ele mostrou muita sinceridade e humildade. Eu acho que é isso que o público quer, assim. Marcos Paulo canta, fica combinado assim. Fico pensando o jeito de te falar É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais se ficar por ficar Empurrando com a barriga, não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô num momento da minha vida, sei lá Eu quero é mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você O nosso amor foi tão legal assim Mas fica triste E tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Não volte a acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Não fica triste E tenta me entender Eu só te quero bem Também Então fica combinado assim Adorei o novo visual Adorei esse cabelo Ficou muito mais moderno Muito mais bacana Você é um cara Que dificilmente você desafina Você tá sempre muito bem Ali em cima das notas E mais uma vez Você mostrou que seu ouvido Realmente tá valendo a pena aí E o Brasil agradece Talvez você pudesse ter escolhido Alguma outra coisa Que as pessoas cantassem um pouco mais Até do próprio sorriso maroto Ainda assim Super legal Tudo certo Você realmente pode até Cantar bem E dificilmente desafinar Mas quando você subiu o tom Aqui você desafinou sim Foi bravo O meu ouvido Realmente Foi bastante desafinado E com respeito a música Que poderia ser melhor Tem tantos clássicos de samba Tantos clássicos Você escolhe uma música Absolutamente mediana Respeito a sua opinião Mas eu gostei muito Da minha escolha Quando a gente não se preocupa Tanto em ser certo A gente erra menos É o seguinte meu velho Esse é um estilo Que você poderia até seguir Eu gostei Pode ter dado ali Uma saidinha Mas acontece de vez em quando Mas velho É isso Tá bem pra caramba Vai frente Marcos Paulo Você já cantou samba Lá no Amazonas? Não? O pessoal lá curte pagode Eu sei que o forró lá Bomba, né? Bomba, bomba Mas o sambinho O pessoal gosta? Não, o samba o pessoal Curte também É o segundo lugar Primeiro é forró E o segundo é samba Mas assim Eu tô muito feliz Ele falou que eu posso Entrar no samba Posso entrar no pagodinho Achei muito legal Porque meu estilo É rock, pop Pô Entrar no samba O elogio do Diogo Nogueira Da Paula Lima É bom, né? Nossa, muito bom Muito bom E você? Você gostou da apresentação Do Marcos Paulo? Então ligue pro nosso portal de voz 0 operadora 11 74282828 E vote Ou então envie um SMS Com a palavra Paulo Para 43656 Valeu Marcos Paulo Obrigado